Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre como tirar fotos dos pets, essas fotos maravilhosas aí que vocês veem no nosso Instagram. Já vou dizer que não é nada fácil, gente. Eu venho aqui fotografar só quando eu tenho bastante tempo, quando eu já fiz tudo que eu tinha para fazer em casa, quando eu não tenho compromisso, para ficar aqui o tempo que eu precisar. Por quê? A principal coisa que tem que ter é muita, muita paciência, gente. Muita mesmo. Tudo é no tempo deles, do jeito que eles querem. Não adianta você colocar o bichinho ali e querer que ele fique no lugar que você quer, porque ele não vai ficar, vai ficar estressado. Você também vai se estressar. Não adianta. Tem que esperar eles ficarem no lugar que você quer. E isso às vezes demora muito tempo. Às vezes eu fico duas horas aqui embaixo, no mínimo duas horas sempre. Então, tiro aí uma média de mil fotos, mais ou menos, para aproveitar talvez umas setenta que eu realmente goste. Quando eu tirava as fotos com o telefone é pior ainda, porque a câmera que eu tenho é uma Canon T6. É semi-profissional. A gente tem um modo manual que a gente consegue fazer uma configuração ali para eu tirar foto com eles em movimento. Então, fica mais fácil. Mas com o telefone não tem essa opção. Então, é bem mais difícil. Eu tirava mais ou menos mil fotos também para aproveitar talvez umas dez, quinze só. E nem ficavam com a qualidade que a câmera tem. Não tem nem comparação, tá? Foto de celular com foto de câmera. Foto de celular é mais para redes sociais. Por melhor que a câmera seja, que tem uma nitidez boa, ela nunca vai chegar nem aos pés de uma câmera. Semi-profissional é muito menos de uma profissional. A minha eu paguei, eu acho que uns dois mil e oitocentos. Eu peguei na promoção. Acho que no Magazine Luiza. E tem na loja da Canon também, bastante promoções sempre. A minha é o básico do básico. Ela vem com uma lente 18 a 35 milímetros. Ah, 55 milímetros. Ela é semi-profissional. É o básico do básico. Uma profissional mesmo tem uma qualidade muito melhor. Mas é muito, muito, muito caro. Então, para mim, que sou amadora ainda, tá bom, né? Enfim, vamos ao que todo mundo quer saber, né? Como é que eu faço para tirar as fotos deles. Eu montei um cenário aqui, ó, de Páscoa. Estão vendo ali? Eu vou mostrar para vocês como é que eu montei, como é que eu tirei as fotos deles. Dá uma olhadinha aí. Tchau, tchau. Tchau. Então, vocês viram, né? Tem que ter muita paciência. Tem que esperar eles ficarem no lugar exato que a gente quer. Chamo a atenção deles com brinquedinhos, com barulho, com qualquer coisa para eles olharem para mim. E isso é por bem pouco tempo. Eles não ficam olhando o tempão. Vocês viram ali, né? Com os cachorros é um pouco mais fácil, porque eles... eles... pelo menos sentam, né? Eles só... eles sabem que só vão ganhar petisco se eles sentarem. Só que aí também as fotos ficam um pouco repetitivas. O cachorro está sempre sentado, sempre na mesma posição, sempre com a mesma carinha. Você pode mudar o cenário, você pode mudar o lugar, mas as fotos ficam bem repetitivas. Então, com a câmera é um pouco mais fácil. Eu consigo tirar foto deles em movimento, fica um pouco mais legal. Dá uma olhada aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu gosto dessas fotos mais espontâneas, por isso que eu comprei a câmera Outra coisa é como chamar a atenção deles, gente Eu já tentei usar catnip, mas fica bem difícil Eles começam a ficar muito agitados e depois eles dormem Não é uma boa ideia O melhor mesmo é os brinquedinhos, é alguma coisa ali que chame a atenção deles Você pode cansar eles com uma brincadeira antes E... o que mais? Talvez mudar alguma coisa de lugar Quando eu quero uma foto diferente eu coloco um arranhador aqui Geralmente eu não tenho os arranhadores aqui porque chove e molha e estraga Mas num dia de sol dá pra trazer um arranhador pra cá Eles adoram, vão todos ali Então as fotos ficam mais legais Ficam mais dinâmicas Outra dica bem simples, gente Que a gente acha que não precisa falar, mas precisa O fundo Cuidado com o que tem no fundo, gente Às vezes acaba com a foto toda É... o bichinho tá lá todo bonitinho E atrás tem o quê? Tem bagunça, tem roupa jogada, tem calçado jogado Tem um saco de lixo atrás dele É... tem um espelho refletindo alguma coisa que não é legal Então... Cuidado com o que tem no fundo Às vezes o bichinho se esforçou A foto tá linda Mas o saco de lixo que tá lá atrás A bagunça que tá lá atrás A cama toda revirada Estraga tudo Então você não precisa montar um cenário super elaborado Você... Só cuidado com o que tá atrás Outra coisa é foto borrada, gente Eu fazia isso Não façam isso As fotos da Ema, gente Foi a nossa primeira adotada Eu não tenho nenhuma foto boa dela de quando era bebê São todas borradas Não façam isso Tirem um milhão de fotos se precisar Mas não postem uma foto borrada O único jeito de vocês conseguirem tirar fotos Bem boas deles É praticando Pratiquem muito Eu faço isso o quê? Desde que eu comecei a adotar Desde 2013, gente Pra conseguir tirar alguma foto boa agora Pratiquem Pratiquem Vão tentando Toda vez que você tiver um tempinho Toda vez que você vê que ele parou e olhou pra alguma coisa Pra um passarinho Pra algum bichinho Aproveita e tira as fotos É o único jeito Testando Praticando E com muita Muita paciência A outra pergunta que me fizeram é Sobre a luz Como deixar a foto com uma luz legal Com uma cor legal Eu tô aqui É mais ou menos Meio dia Entre meio dia e uma hora As três horas da tarde Também tem uma luz legal aqui Porque a melhor luz que tem É a luz natural É a luz do sol Eu tiro foto deles Na sombra Como vocês viram Mas tem que ter uma luz Muito boa ao redor Eu não tenho nenhum equipamento de iluminação É só assim que eu faço mesmo É... Porque estão todos aqui Estão mais tranquilos Não é tão quente, né? Tá muito quente aqui agora Apesar de ser um dia frio A gente amanheceu aqui com 11 graus Mas agora já tá quente Então eles ficam meio agitados Eles ficam... Eles não querem ficar muito aqui No final da tarde O problema é que já não tem mais sol E... As fotos começam a ficar muito escuras Eu não uso Photoshop pra editar Eu uso o Adobe Lightroom Eu vou colocar a foto dele aqui Ele é um aplicativo muito intuitivo Bem fácil de usar Muito bom As funções básicas são gratuitas Eu uso ele há anos E nunca paguei nada As funções gratuitas já... Já são bem boas É... A única coisa que eu uso ali É pra aumentar ou diminuir a exposição Que é pra clarear Ou... É... Escurecer a foto Quando eu tiro no final da tarde Eu sempre tenho que clarear as fotos Vou colocar uma amostra aqui pra vocês Viu a diferença? A gente mexe ali na barrinha da exposição Pra clarear ou pra... Ou pra escurecer E aí quando a gente clareia demais a foto Ela fica meio opaca Então a gente tem que mexer ali nas cores também Na vibração e na saturação Pra deixar ela um pouquinho mais colorida Tá? É assim que eu faço Mas quando eu tiro nesse horário que tem... Que tem sol Eu praticamente não preciso mexer nas fotos Fica uma cor bem legal A foto no sol mesmo Ela fica bem colorida Só que às vezes o branco dela fica um pouco estourado Fica branco demais Desproporcional ao restante das cores Então por isso que eu tiro a foto num dia de sol Mais na sombra Entendeu? Ahn... O que mais que tem de dicas? Vou mostrar pra vocês a diferença De fotos... Das fotos com a câmera e com o telefone O primeiro telefone que eu tinha era um Samsung SM Alguma coisa Era tão velhinho que eu nem lembro mais Eu vou mostrar pra vocês As fotos vão estar bem saturadas Ou seja, bem coloridas demais Só que... Era a opção que eu tinha Eu não tinha como baixar o aplicativo naquele telefone E eu tinha que mexer só com as funções ali que tinha do telefone Então era o que eu tinha Dá uma olhada aí nas fotos E aí Tchau 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 Essas fotos que eu vou mostrar agora é do Samsung S9 Tem uma câmera melhor Eu praticamente não mexi nas fotos Elas estão praticamente como eu tirei Dá uma olhada aí A desvantagem do telefone A desvantagem do telefone É que É mais difícil de tirar as fotos com eles em movimento Tem que esperar eles ficarem bem paradinhos É... A vantagem é que o telefone já tá na mão Né? Todo mundo tem o telefone aí E... Outra desvantagem é que É... Fotos de telefone são mais pra redes sociais Pra sites Quando vai imprimir não fica numa qualidade boa Por exemplo, você nunca vai conseguir fazer um book De casamento De formatura Com o telefone celular Né? A qualidade não é boa pra impressão E... A abertura O alcance das câmeras é maior Por exemplo Do telefone ao alcance assim Da semiprofissional ao alcance assim E da profissional ao alcance muito maior Sabe? A... Olha a diferença das fotos da câmera Olha aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Valeu, beijão.